Muitas pessoas ficam se perguntando onde é que Deus está quando alguém é eleito para governar uma nação. Porque se a autoridade eleita parece ser um filho de Deus, a pergunta é se a política seria algo religioso. E se o sistema vigente é supostamente pagão, pergunta-se onde está Deus na eleição. Mesmo sob o julgo do corrupto governo romano, Paulo escreveu em Romanos 13 que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, que as que existem foram colocadas nos seus lugares por Deus e que as autoridades estão a serviço de Deus. A única exceção para não sermos obedientes aos nossos governos, conforme nos explica Atos 5, 29, é se eles nos obrigassem a desobedecermos a Deus. Ou seja, mesmo que lá na frente um sistema governamental for se opor a Deus, enquanto não chegamos lá, por aqui ele é usado por Deus para cumprir seus propósitos. Você vê isso nos pagãos Ciro e Nabucodonosor, que receberam seus chamados diretamente de Deus. Vê outros exemplos em toda a Bíblia e também na leitura de hoje. 400 anos depois, o sistema egípcio seria um verdadeiro antideus. Mas, como por ora não era, o maior personagem de então do povo de Deus foi também colocado para ser o protagonista no sistema político que estava sendo usado por Deus naquele momento. Ou seja, do antigo texto bíblico de Gênesis 41, temos muito que aprender para o nosso atual contexto como uma verdadeira leitura de hoje. Então, por favor, não deixe de ler Gênesis capítulo 41. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.